Fala galera, vamos de novo aqui no CSGO Magic 1.2 é o esquema, vamos indo de novo, tá dando bastante vermelho, dá só uma olhada aqui, 4 vermelhos seguidos, então vamos subindo, profitando aos poucos que a gente vai chegar lá, vamos subindo, tô achando que seria boa gente trocar essa daqui de 300 por 2 de 150 viu, vai ficar um pouquinho mais safe, papai tá ferido, ferido nas apostas, vamos mais safe aqui ó, 1.2, ó crashou no 1, no 12.31, bora de novo, 1.2, vamos que vamos, olha lá, 1.01, vamos no 1.2 galera, bora no 1.2, 1.2, safe, vamos no safezinho, ó lá, beleza, tamo voltando para os 1.500 dólares, de pouco em pouco, bora 1.2 de novo, eu tenho feito isso nos últimos vídeos e tem dado bem bom viu galera, e de 1.2 em 1.2, bora, vamos, olha lá, já chegamos nos 1.500 galera, vamos de novo 1.2 e assim de pouco em pouco nós vamos subindo, mais 1.2, vamos rezar, tamo colocando 218 dólares, bora, linda galera, linda, 5.52, 1.2 novamente galera, bora, vamos que vamos, vai, 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 perfeito, tamo com a Poseidon já, vamos trocar essa Poseidon, é linda, mas o risco com ela é grande, então a gente troca por 2 aqui de 150, bora, beleza, beleza, vamos manter aqui 1.2, já tamo no lucro, 4 azul seguido, tá perigoso, vamos de 1.2 novamente, bora, 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 linda, beleza, aí a gente coloca mais uma vez 1.2 e finalizamos o vídeo galera, ó, 1.82, vai, 1.2, bora, bora que é nosso, tem dado bem, bastante coisa boa sair no 1.2, vamos, é isso, ó, 1.666, crashou no 1.30, então era isso galera, é, bora lá pro vídeo então. C4, 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 terra, 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 3, tem 3 terra, passou, pô, 1 terra morto, 4, zotando, morreu plantando, pode estar cat, pode estar cat, também dando cat, dá um clique aí, Ok Vou minar um pouco o miolo agora, sério Cat, cat, cat Desceu, tudo direto Linda galera, lindo round, boa Mais dois, mais três Os três pro secret, os três pro secret Passaram, desceram Se voltar é meu, pode descer todo mundo Esse pode ter passado o duto já Valeu Meninos, é isso ai Beleza Ta bom, ta bom Tem nego cell Boa, boa, boa Mais, 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 linda chiba Um morto, mais um morto Vermelha Vermelha é um Peguei, peguei Pode estar dentro da A Isso, entrou casa Bombe, bombe, bombe Boa galera Abriu porta Entrou um baixo Morreu Peguei mais um porta Amarela, mais um chiba Tava, era mais um Vai pra frente Vamo, 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 vamo pra frente É, vai pra frente Ai Tima É lógico, papai não quer assim, tanto esse frag Vou bangar, vou bangar Secreto? Se quiser eu desço Onde você ta, G? Tem um cara com 10 de vida marcando secret Tô terra Abriu azul Com B, com B Vai descer rampa Vou pegar ele de lado Pegou carameado Viu na rilba Peguei rampa Subindo rampa Subindo rampa Sabe que eu to aqui Rampa na esquerda, tipo Eu vi na sua tela Na sua direita Boa, Cezinha Boa Linda Lindo Ritek É isso ai Tibúrcio Tibérius Vai entrar Vai entrar terra, parece Peguei 3 aqui Boa Boa É, Metal Metal Entrou Caiu Duto Tomou bastante tiro Caiu, caiu, caiu Eu to nesse treto Vamo galera É isso mano É isso Vamo Vamo galera Se quiser ir lá, Tibá Pode ir Boa, Cezinha Ae galera Sai daqui, Tibúrcio O Tibúrcio O Tibúrcio ele ta mano Muito 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 famoso Tira as armas Tira as armas Tira as armas Tira as armas Quer help? Pega Pega Vem da bala, Riggs Nice Pulando Discount Fora Terra, Terra 1 Passou Terra Ou ele foi Terra Ou ele foi pro Cat Peguei Terra Mais um Tem 2 só Metal, Metal parece Peguei outro Metal C4 Mais um entrando Boa, boa Tibúrcio Mais um, mais um Os dois Na frente do Duto Boa, mais um Acho que ta pro bomb já Amarelo Voltou Plantando Ah, valeu Galera Foi bom demais Agora a gente ganha Reseta os cara Bora Entrando A Plantando A, GG Tô preso aqui, demorou Pegou o amarelo daqui a pouco Mano, eu to no Lunogame Tem um cara que tem Passa esse smoke, Cezinha Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Guarda, guarda, guarda Guarda, Giro VW, pode me deixar só Mira, mira cat Mira cat Mira cat Costas Não posso voltar pra fora que eu to miado Vei Tá Vai ficar por aqui Amarelo Ó, eles deram, eles deram reload Duto, subiu Duto, subiu Duto Subiu Duto Vai ser A Vai ser A Vai ser A Vai ser A Pega 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 Peguei, peguei o fora Reforçado deles Vai ter um costas as portas, Chiba Marca esse costas as portas aí, certeza que vai ter Passando cat Passando cat Os dois Dois Meu Deus Gradinho fudeu Guys, eu to na B Indo rampa, galera To indo rampa Cat é meu, eu acho Tem em cima da rampa aqui Tem um cara em cima da rampa Sim, coach em cima da rampa Voltando, voltando o miolo Voltando o miolo Voltando o miolo Eu vou pegar a inf pra nós Tô olhando tudo Mais um cara de coach, rampa Os dois rampa, os dois rampa Eles tão parado, eles tão parado rampa Eles tão parado rampa Eles tão parado rampa Eco seco, galera Onde? 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 Catch 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 Cach vidro, vidro, Chiba Nesse site Poder Debaixo do cat Eu não me liguei Debaixo do cat Por fora Eu não me liguei O terra Cache Subiu o cat O cara deu a volta? Ele deu a volta a catch. Terra, 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 um. Rápido. Dois, três, três, quatro. Quatro terra, parece. Entrou lá, entrou lá. Tô retake. Tá. Não, dois bombos. Um terra ainda. Lindo da chiba, eu vou terra. Lindo da chiba. Vou cat, vamos junto com terra. Vamos. Clicou. Tinha AWP. Eles brigarem? Que não. Vou abrir em cima da amarela, nada. Aqui é no lado do... Aqui é bomb, acho que tem no lado do... Porta. Porta e o outro tem na amarela. Ganhou! Linda chiba! Linda velho. Linda velho. Linda. Linda chiba. Forra, mano. Amarela, um velho. Tô avançando o miolo. Dois, dois a ar, sério. Tá. Ah, dois... Dois pro duto. Caiu um duto. Valeu, 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 valeu. Tem um cara em cima do terra já. Um amarelo. Entra amarelo. Terra, terra, terra. Amarela zoada. Amarela zoada. Tem um miolo rádio aqui ainda. Tomou o varado terra. Segura o jogo que eu tô esperando acabar a smoke aqui. Lincou. Tô no catch. Carregando o amarelo. Valeu, 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 valeu. Tá atirando aqui. Acabou as balas. Vou preparar já a smoke. Não. Tô fazendo. Matei um B, tem mais um. Peguei outro B. Cego. Mais um rampa, mais um rampa aqui. Terra é meu, terra é meu. Tinha um rampa. Tá. O rampa... Peguei outro rampa. Bogo. Tá onde? Não sei. Terra é meu. É do terra né? Miolo? Tira a cara do terra aí. Eu vou miolo. Miolo não. Luto. Saiu? Não, não, tá dentro. Eu não vou dele não. O que que é esse? Eu sabia que era esse mano. Eu sabia que era o Tiburcio. É isso mano. O que que é a linha mano? Na B. Ele entra no metro. Entra no metro. Barulho duto velho. Eu vou smokear o plant. Calma. Plant break in bed. Do cover. Metro, 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 Metro. Se ele sair eu pego galera. Eu caí em todos os costos. Se ele sair metrô eu pego galera. Relaxa. Nada adulto. Vamos entrar break in bed que ricks. Bora. Os dois metrô. Linda galera. Tem uma cara no mundo. Costas. Vamos dois dois. Vem break in bed comigo. Tô indo sem parar. Vai lá, vai lá. Vai lá sozinha. Cuidado costas secret. Costas, costas. Espotou. Espotou. Eu vou pegar ele. Pegou? Bora, bora, bora. Moloto, vai. Rampa. Rampa, rampa, rampa. Morreu rampa. Duto, duto um. Duto um. Morrei break in bed. Vem comigo. Break in bed. Um não. Boa. Esse era o duto. Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa. Na frente da rampa. Rampa tomou tiro. Vai sair da smoke agora. Linda, galera. Vamos. 15 a 4. Um catch. Peguei o costas. Cai o catch. Bombe. É, cai o bombe. Ficou aqui perto ainda. Linda, Cezinha. Planta. Peguei o duto. Linda, galera. Linda, galera. Lindo round. É isso, galera. É isso. . . . Transcrição e Legendas por Query